Pessoal, nesse momento nós estamos aqui no povoado Poqueiro. Aconteceu aqui um acidente gravíssimo com o ônibus escolar que carrega a luna aqui do povoado Poqueiro para o povoado Cigana e Porteirinha. O carro veio a incendiar problemas elétricos e a população chegou a tempo a apagar o fogo do ônibus. Então, diretamente aqui do povoado Poqueiro, a TV Poqueiro e o repórter Nota 10 fazendo ao vivo e acudes aqui. Problemas elétricos causou o incêndio do ônibus escolar aqui no povoado Poqueiro. Mas, graças a Deus que não aconteceu nada com os alunos que esse ônibus carrega. Então, diretamente aqui do povoado Poqueiro, repórter Nota 10, passando todas as informações do município de São Bernardo.